Mesmo sabendo que há uma cláusula resolutiva tácita, prevista lá no 475 do Código Civil, podem os contratantes inserir no contrato uma cláusula resolutiva expressa, disciplinando que, no caso de descumprimento das obrigações, e podem inclusive detalhar quais são essas obrigações, surgirá para o inadimplente as consequências decorrentes do seu inadimplemento, estabelecendo, além da possibilidade de resolver a obrigação, além da execução específica, além das perdas e dos danos, outras consequências decorrentes, então, desse inadimplemento.